Enigma do Oriente Enigma do Oriente Porque nunca teve relacionamento com essa pessoa Você já pode ter dado uma ficadinha Mas nunca teve nada sério, tá bom pessoal? É alguém que você está conhecendo Alguém que você conheceu Ou alguém que você já tenha ficado Adapte a sua situação Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Não esqueça da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo São 5 perguntas que são respondidas Por gravação de áudio Ou gravação de vídeo pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Não conseguiu fazer sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Para o vídeo não ficar tão extenso Opção 1 Nossa Senhora de Fátima O que você pode esperar Dele ou dela? Mentaliza aí A opção 1 São para pessoas que já tiveram relacionamento Com essa pessoa aqui Tá bom? Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Vamos ver o que você pode esperar Dessa pessoa aqui Do montinho número 1 Estão gostando do canal? Deixe seu comentário aí Viva Nossa Senhora de Fátima Quem ama Nossa Senhora de Fátima Coloque nos comentários Vamos ver Para você que já teve relacionamento Com essa pessoa Ou está tendo O que você pode esperar Dessa pessoa? Mentaliza a pessoa Por favor Pessoal do número 1 Que fez a sua escolha aqui O que você pode esperar Dessa pessoa? Já bebi a minha água Vamos lá pessoal Aqui no número 1 Você pode esperar Dessa pessoa É o seguinte Essa pessoa aqui Ela realmente Ela quer uma Estabilidade Em relação a você Essa pessoa aqui Ela quer ter o controle Sobre tudo É uma pessoa controladora É uma pessoa que Ela quer estar certa sempre Porém É uma pessoa que sim Ela tem desejo De ficar com você Tem desejo De ter você novamente Primeiro eu vou falar Para quem não está junto Fica mais fácil É uma pessoa que Ela acha e acredita Que ainda tem controle Dos seus sentimentos Ela acredita Que você ainda quer Ela na vida E por isso Que essa pessoa aqui Muitas vezes Ela não consegue Demonstrar o que sente Por quê? Por achar que está No controle É uma pessoa que acha Que não precisa Demonstrar sentimento E veja aqui Que esse foi um dos erros Dessa pessoa Entendeu? Aonde ela já tem Essa convicção Que errou nisso Isso que é o mais legal Aqui da tiragem Por quê? Eu vejo essa pessoa aqui Querendo realmente Demonstrar agora Que se libertou Se liberou Dessa crença limitante E hoje Hoje essa pessoa Deseja ter uma oportunidade Com você Para poder te valorizar Da mesma forma Que você merece Da uma forma melhor Aliás Ela quer viver o agora Com você Com intensidade E quer mostrar Para você Que ela mudou A forma de entender A situação de vocês Hoje ela entende Que ela tem que Demonstrar mais sentimentos Que ela tem que Te valorizar Por quê? Não é fácil Encontrar uma pessoa Como você Bom Essa pessoa Hoje O que você pode Esperar dela É uma mensagem Positiva Para poder entrar Numa harmonia Com você Para que vocês Possam viver Bons momentos Essa pessoa Deseja te reencontrar Tem sentimentos Por você Não revelava Esses sentimentos Mas agora Ela vai querer Revelar Por quê? Ela caiu Na consciência Que tem que Te valorizar E quando eu falo Isso Saio dez de copas Que fala do final Feliz no amor Fala de plenitude Fala de alegrias E fala de bons momentos Entre o casal Ou seja Essa pessoa Hoje Ela quer uma reconciliação Com você Ela quer ter um reencontro Para que vocês Possam sim Triunfar A vida juntos E terem momentos De estabilidade Aonde vocês Possam ter uma Reconciliação Diga e merecedora Do amor De vocês Por quê? Porque aqui Existe amor sim Tá? Essa pessoa Essa pessoa aqui Ela sabe Que tem que Buscar o equilíbrio Dessa situação E tem que Fazer escolhas Para poder estar Com você E vejo sim Ela fazendo escolhas Para poder Voltar aos seus caminhos Por quê? Longe de você Essa pessoa Não está bem Está carregando O mundo nas costas E necessita De uma certa mudança Essa pessoa Pode estar Com outra pessoa Pode Porém Ela pensa em você Tá? Ela deseja você E lembra de você Essa pessoa aqui Ela deseja ter uma Estabilidade com você Por quê? Só você Completa essa pessoa Gente Por isso que ela Vai criar uma chance De novo no amor Com você Por quê? Muitos aqui Tiveram família juntos Ou outras pessoas aqui Fizeram planos Para ter uma família Essa pessoa Quer ter uma chance De novo Vai demonstrar para você Que ela pode melhorar Ela quer uma Reconciliação sim Com você Quer trazer uma Estabilidade Quer dar um ponto final No ciclo ruim E quer recomeçar com você Aqui ela deseja Colocar uma aliança No seu dedo novamente Deseja assumir Um compromisso com você Para que vocês Possam vivenciar A vida juntos Existe desejo Existe amor Existe verdade Existe vontade aqui Essa pessoa hoje Caiu na consciência Que quer você Novamente na vida dela Se você olhar No comentário Muitas pessoas Eu acerto Muitas coisas Para muita gente Mas aqui é uma tiragem Para várias pessoas Então se não combinou Com a sua Adapte a sua situação Mas se você olhar Nos comentários Tem muita gente Que vai combinar Por quê? Tem pessoas Que estão passando Por esse momento Por isso que eu falo Se não combinou Com a sua realidade Faz uma tiragem Com a sua energia É 100% É certo Para quem está Junto com essa pessoa É chegado o momento Que essa pessoa aqui Vai ter uma estabilidade Maior com você Eu vejo aqui Que você estava Num processo De separação Ou até pensando Em se separar Mas isso não vai Se concretizar Vocês vão permanecer juntos Vocês são almas gêmeas Vocês vão ficar juntos Vai vir momentos De prosperidade De amor Nessa relação De vocês aí Não há motivo Para ter desconfiança Entendeu? Se você ama Essa pessoa Você terá ela Do seu lado Você pode acreditar No que está sendo falado Que a Nossa Senhora de Fátima Está trazendo Essa mensagem Para você Aqui na opção Número 1 Então pode acreditar Que essa pessoa Será sua Respondendo algumas perguntas Não é a Nossa Senhora de Fátima Que joga carta Sou eu Que jogo carta Ela está aqui Representando Respeitosamente Uma opção Entendeu? Viva Nossa Senhora de Fátima Que eu tanto amo Tanto respeito Coloque seu nome Na corrente de oração Para que a Nossa Senhora de Fátima Abençoe sua vida Traga tudo de bom Para você E sua família E que ela Concretize Seus projetos Eu acredito Muito Tá bom? E sabe né Se não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Vamos agora Para a opção Número 2 A poderosa Maravilhosa Santa Bárbara Lembrando que a opção 2 São para pessoas Que estão com essa pessoa Ou já tiveram Relacionamento sério Com essa pessoa Para quem tem Relacionamento sério Vamos a opção 2 Que a Santa Bárbara Possa abençoar vocês Hoje, amanhã e sempre Viva Santa Bárbara Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver O que você pode esperar Dessa pessoa Hoje Traz a energia Dessa pessoa Para cá Então Então pessoal Vamos ver O que você pode esperar Dessa pessoa Aqui Do número 2 Para você Que escolheu O número 2 O que você pode esperar Desse ser humano Você pode esperar Uma Dessa pessoa Que você trouxe Para cá Uma evolução Na situação De vocês É uma pessoa Que hoje O que ela Sente por você Vem crescendo Essa pessoa Aqui não consegue Te esquecer Te acha Uma pessoa Encantadora Uma pessoa Especial E essa pessoa Ela vem pensando Demais em você Nos últimos dias Vem pensando Em você Como energia De esperança Como energia De recomeço Como energia De renovação De cura Essa pessoa Tem sentimentos Por você Existe aqui Um sentimento De saudade Também Existe uma vontade De estar juntos Essa pessoa Aqui Quando pensa em você Ela pensa na conexão Que vocês têm Aqui existe um elo forte Existe toda uma conexão Essa pessoa Tem a total compreensão Que vai vir Um momento favorável Para vocês Aonde vocês Que estão sem se falar Ou estão afastados Vão fazer as pazes Essa pessoa Acredita que ela Está no caminho certo Para alcançar O objetivo dela Que é o quê? Uma aproximação Uma reaproximação Com você Onde ela possa Ter felicidade Onde ela possa Ter êxito Onde ela possa Demonstrar confiança E demonstrar para você Que vocês podem sim Viver um momento melhor Essa pessoa hoje Ela quer para a vida dela Um relacionamento seguro Com estabilidade Tá? E esse relacionamento seguro Com estabilidade Ela entende Que ela só pode ter com você Por que você? Porque você é uma pessoa Que tem paixão por ela Assim como ela tem por você Vocês combinam bastante Tá? E essa pessoa hoje Que você pode esperar dela É o momento Onde ela vai ter alegria De vir até você De novo E ter uma conversa Onde vocês podem Onde vocês possam ter Um momento de Sincronidade Onde vocês podem Realmente Ter Esse momento Onde vocês vão ter Uma consciência Que vocês têm que ter Uma amizade Pelo menos Para daí poder ter Alguma coisa Onde as mágoas As decepções Vão ficar para trás Por que? Existe uma energia De desejo Uma energia De amor Uma energia De paixão Muito forte Entre vocês ainda E essa energia Que vai trazer Para vocês Um momento De estabilidade Uma nova oportunidade Para vocês Vai haver Eu vejo aqui Uma sorte grande Envolvendo vocês Juntamente Com essa pessoa Claro Se você quiser Haverá uma manifestação De carinho Vindo dessa pessoa Que vai te deixar Muito feliz Para muitos Essa pessoa vai querer Uma reconciliação Com você Onde ela vai demonstrar Que realmente Que é uma pessoa Diferente Da pessoa Que você conheceu E isso vai trazer Possibilidade De algo novo Acontecer entre vocês Essa pessoa aqui Para muitos Ela pode ter alguém Pode ser casada Porém Eu vejo ela Saindo dessa situação Eu vejo você Celebrando com ela E você vivendo O amor Com essa pessoa Vejo comemorações Entre vocês É uma pessoa Que realmente Ela tem um sentimento Muito forte por você Para quem sabe Que essa pessoa Tem alguém O recado está dado Essa pessoa Vai ficar com você Para quem sabe Que ela não tem ninguém Que ela está separada Vocês logo logo Vão estar comemorando Vocês vão ficar juntos Vem um convite aí Vem a demonstração De paixão De carinho Vem um convite aí Para sair Para ficarem juntos Essa pessoa Vai te fazer sim Um convite Que vai mexer demais Com a sua mente Essa pessoa te deseja Uma pessoa hoje Está usando a inteligência Não vai vir Te fazer cobrança Tem muito tesão Muito desejo Por você E vai se permitir Tentar conquistar você A energia Que envolve vocês No momento É uma energia Que favorece A conquista Essa pessoa Entende Que vocês vão sim Ficar juntos Isso é para quem Está separado Para quem está junto Essa pessoa Gosta de você Vem crescendo Você é muito especial Para essa pessoa A espiritualidade Juntou vocês Vem um momento De estabilidade Maior entre vocês Onde o desejo Vai permanecer As coisas vão voltar A esquentar E vocês vão ficar melhor Pode ter havido Uma traição Entre vocês aí A espiritualidade Fala Se você quer Essa pessoa Perdoa Se você quer Ficar junto com ela Tá Perdoa no seu modo Você vai ver Se vale a pena Perdoar ou não Agora Se você perdoar E ficar lembrando Toda hora Não vai chegar a lugar nenhum Mas se você perdoar É que mostra Que essa pessoa Realmente Vai ser inteligente E não vai fazer Mais o que fez Entendeu Não estou aqui Defendendo ninguém Estou falando Que está saindo Nas cartas Só quem vive A situação Que sabe Então não fique Se cobrando Se você perdoou Perdoa Não fique triste Não fique magoada Realmente Cure o seu coração Para você poder Vivenciar esse amor Aqui diz que Essa pessoa Tomou vergonha na cara Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Essa foi a opção Número 2 Da poderosa Maravilhosa Santa Bárbara Se não combinou Com a sua realidade Já sabe Participe da promoção Onde eu respondo As 5 perguntinhas Um valor simbólico Pessoal WhatsApp Na tela do vídeo Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva Em nosso canal Bom Deixe o seu nome Na corrente de oração Para que a Santa Bárbara Abençoe você Abençoe a sua família Traga para você Tudo que é seu Por merecimento Tá bom Eu confio muito Na Santa Bárbara Vamos agora Para a opção Número 3 Nossa Senhora Aparecida O que você pode esperar Dessa pessoa Que você está conhecendo Dessa pessoa Que você já ficou Ou que você quer ficar Mentaliza a pessoa Por favor Traz energia Dessa pessoa Para cá Pessoal Mentaliza Esse ser amado A Sapaquera Esse crush Canal Enigma do Oriente Vamos ver Quem ama Nossa Senhora Aparecida Coloque nos comentários Vamos ver O que você pode Esperar Dessa pessoa Hoje O que você pode Esperar Dessa pessoa Viva Nossa Senhora Aparecida Vamos ver Opa Começa logo Com 10 de copos Nossa Que isso O que você pode Esperar Desse ser humano Então pessoal Para você que escolheu A opção Número 3 O que você pode Esperar Dessa pessoa Que você trouxe Para a mesa De jogo Pessoal Pode esperar Um relacionamento Ponto Pode esperar Felicidade Alegrias E uma plenitude Ao lado Dessa pessoa Essa amizade Vai passar Para outro nível Pode ter certeza Do que está sendo Falado aqui Juntos Vocês vão ficar Vem um momento De alegria Vem um relacionamento Para você Carta 6 de ouro 6 de ouro Fala de que? Fala de muita Atração física Essa pessoa Tem muita Atração física Por você Não demonstra Sentimento Mas tem Sentimentos Também Veja essa pessoa Querendo ter Uma conversa Com você Veja vocês Muito conectado Muita verdade Fluindo entre vocês Vai ver Uma grande virada Aqui O casal A rainha E o rei Vocês vão ficar juntos Sim Pode ter certeza É uma relação Que vai começar Com bastante honestidade Com bastante verdade Com bastante transparência Por isso que tende Realmente a dar certo Porque Vocês se conhecem Vocês estão sendo Verdadeiros Um com o outro Pode esperar Que essa pessoa Já tem muito Apego Por você É uma pessoa Um pouco desconfiada Mas não te esquece De jeito nenhum Essa pessoa Já está na sua mão Essa pessoa Essa pessoa Gosta de você De verdade Veja que essa pessoa Com medo De te perder Vai equilibrar as coisas Vai ter que fazer Escolhas na vida dela Ela tem medo De se entregar Ou Entenda bem Ela quer se entregar Mas está com medo Está com medo Sabe que vai ter Que fazer algum tipo De escolha Por isso que Às vezes O sentimento Dá uma travada Mas gosta de você Gosta de você E não consegue Se livrar de você Essa pessoa Aqui na energia Do enforcado Ela estava Realmente No momento Com tudo Muito parado Na vida dela Você representa Uma oportunidade Nova E ela vai abraçar Essa oportunidade Por quê? Porque ela tem desejo Porque ela Está tomando coragem Está determinada Ou determinado A tomar uma posição Sobre essa situação Essa pessoa Já planeja Te surpreender De uma forma Positiva E sim Te fazer um convite Para ter um relacionamento Aqui gente É inevitável Que essa pessoa Se entregue a você É inevitável Que vocês não Tenham um compromisso Sério A química É muito boa A conexão É muito forte E o caminho De vocês Estão traçados Ou seja Você e essa Pessoinha aí Vão ter sim Um relacionamento É o que a Nossa Senhora Aparecida Traz para você Então Desde já Agradeça Essa energia Maravilhosa Agradeça Essa oportunidade Que está sendo Te dada Que é uma oportunidade De você ter Uma pessoa Legal ao seu lado Uma pessoa Que vai Te respeitar Te completar E fazer Total diferença Na sua vida Bom Deixe o seu nome Aqui na corrente De oração Para a Nossa Senhora Aparecida Te abençoar O nome da pessoa O nome Das pessoas Que você ama E os seus objetivos Que essa energia Maravilhosa Possa trazer Para você Tudo que é seu Por merecimento Não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Das cinco perguntinhas Whatsapp Na tela Do vídeo Vamos agora Na opção Quatro Da Santa Catarina Pessoal Vamos ver O que você pode Esperar Dessa pessoa Essa pessoa Que você conhece Essa pessoa Que você gosta Essa pessoa Que você está Afim Que você está Interessado Ou interessada Mentaliza aí Essa pessoa Por favor E vamos ver O que você pode Esperar Lembrando que São para pessoas Que nunca tiveram Relacionamento Ou já deram Uma ficadinha Ou alguém Que você está Conhecendo Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Mentaliza Essa pessoa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Atenção Salve Santa Catarina Vamos ver Aqui agora O que você pode Esperar Dessa pessoinha Pessoal Aqui é o seguinte É o seguinte Para você Que trouxe Essa pessoa Para a mesa de jogo O que você pode Esperar Dessa pessoa Pode esperar Uma evolução Dessa situação Essa pessoa Aqui é uma pessoa Que te acha Muito especial Eu vejo Um crescimento Nesse sentimento Muito forte Essa pessoa Faz planos Para ter momentos Felizes com você Ela quer celebrar Essa amizade Essa amizade Vai ser uma amizade Colorida Ou já é Eu vejo você Tendo recompensas Merecidas Ao lado dessa pessoa É um novo amor Para a sua vida Ponto Vocês vão ficar juntos Por quê? Porque vocês Têm uma Uma atração Muito forte Um pelo outro Vocês têm Uma conexão Muito forte E vejo aqui Você vivenciando Um relacionamento Com essa pessoa Só que aqui Ou é você Que está em dúvida Entre dois amores Ou é essa pessoa Que tem dúvida Entre dois amores Mas independente Da situação Aqui fala Que você Vai ser o escolhido Ou você vai escolher Essa pessoa Tá bom? Aonde vem uma estabilidade Vem uma mensagem positiva Que vai trazer Uma harmonia Para vocês Vocês vão Ter bons momentos Juntos Vocês vão se envolver Sim Vem um momento Que vocês vão Demonstrar muito Sentimento Um pelo outro E sim Vocês vão ficar juntos Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela quer Renovar a vida dela E você faz parte disso Ela quer deixar O passado Para trás Vocês têm sim Uma conexão Muito forte Vocês parecem Que se conhecem De outras vidas Eu vejo Eu vejo essa pessoa Renascendo ao seu lado A vida amorosa dela Despertando E vejo sim Ela com bastante Objetividade De ter um relacionamento Com você Vai demonstrar sentimentos E vai se envolver Amorosa Equilíbrio na mente Eu vejo vocês Se inscreva no nosso canal Vou tirar uma mensagem Dos anjos Para quem ficou aqui Até agora A mensagem dos anjos Para você Três mensagens dos anjos Um, dois ou três Faça a sua escolha Um, dois ou três Para quem escolheu O número um O que os anjos Querem te dizer Os anjos falam Para você o seguinte A situação que você está Envolve um amor Verdadeiro Este pode ser O romance da sua vida Para quem escolheu A opção número dois O recado dos anjos Para você Paixão Permita que seu coração E sua alma Cante com alegria Fala que a situação De você Envolve uma paixão Fala para você Se entregar a essa paixão Para quem escolheu A opção número três Fala o que Os anjos falam Loivado A sua vida amorosa Está ascendendo Um nível mais alto E o que que quer dizer aqui Você está prestes A ter um relacionamento Sério Seja namorar Casar Noivar Você está Próximo disso Tá bom? Compartilhe este vídeo Com seus amigos E gratidão Enigma do Oriente E gratidão E gratidão E gratidão E gratidão O que é isso?